e salve salve rapaziada eita só bora aqui bora dar aqui dar em começando aquela livezinha cansada deixa eu só organizar umas coisinhas aqui pessoal pra mim tá iniciando aí a live com vocês deixa eu compartilhar aqui tropa o link da live e bora que bora dar liquidada hein tropinha tá ligado daquele jeito chegando insanamente insano doidão deixa eu só batman bora que bora em batman tá ligado já se prepara aí gurizinho colocando assim aqui né tropa por escórdia aí é dica peraí tropinha aqui tá uma barulheira ali na sala de casa de colocar aqui o ouro tá padrão beleza tá tudo certo aqui nas configurações deixa eu dar uma aumentadinha aqui beleza agora vou tá mandando id aqui pra minha tropa a gente tá começando a sala id deixa eu ver aqui quinze quarenta e quatro quinze quarenta e quatro quinze quatro 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 nove cinco cinco senha beleza e é isso aí bora que bora dar liquidada hein tropa já vai deixando seu like aí só bora peraí tropinha bora que bora dar liquidada e aí tchau e aí Bora ver aqui Coringa, salve, salve Só bora pra live bagaçar Tá ligado E aí Victor, salve, salve Victor Eita, a tropa da Thunder já tá aí Em família Já tá na pista Agora tamo no aguardo Da Da Red em tropa Júlia Coutinho, vim pelo Jorginho Oi Júlia, muito obrigado Pela sua presença, muito obrigado pelo seu like E obrigado também o Jorginho Que nos ajudou aí compartilhando Nosso link, nosso post E pedindo que as pessoas pudessem estar vindo aqui Marcar presença e dar uma força pra gente Desde já, muito obrigado a todos que estão aí Clone, salve, salve, clone Bora ganhar, fi A Thunder não pode perder Temos que bagaçar, tropa Hoje é dia de capa Capa Sheila, oi, vim pelo Jorginho Salve, salve, Sheila Boa noite Seja bem-vinda à live aí Muito obrigado pela sua força É, e obrigado mais uma vez ao Jorginho O Jorginho fez a boa pra gente, tropa Fez uma divulgação bacana Ana Paula, oi, vim pelo Jorginho Salve, salve, boa noite Ana Paula, beleza Bruna, vim pelo Jorginho Meu Deus Já a tropa do Jorginho Tá aqui, família Lia, vitória Oi Bom, pelo Jorginho Jonathan, salve, salve Coringa rachada Oxi, aquela livezinha cansada Tá ligado Você é cavalo doido Família, só estamos aqui no aguardo Da Da tropinha da Red Beleza A Thunder já tá aqui Inclusive eu vou tirar um print aqui pra eles Né, tropa Mostrar que nós já tá pronto Prontinho Aquele print bacana E aí, cê, bora aqui Bora dar liquidal, hein, tropa Porque hoje a Thunder veio pra bagaçar a família Chamaram no 4x4 Falaram bem assim Coringa, pode deixar que hoje a gente dá conta, hein Safe, salve, salve, safe Nosso safe tá aí também, ó Integrante da nossa line Infelizmente não tá jogando hoje Mas a gente espera que ele esteja logo, logo aí no cenário Beleza Vou Tá indo rapidão aqui, tropa No WhatsApp Não saiam da live Coisa rápida Só pra me mandar um print ali, já é Bora que bora, hein Eita, voltamos, hein Fala comigo, tropinha Tomás Acho que é Tomás Opa Melhor do mundo, eita Quem der, hein Joga demais Tá ligado Pra quem Pra tropa do Do Jorginho que tá aí Família Vamos ver ele bagaçando, hein Vamos torcer aí, hein Já quero ver as hashtags Go Thunder Quem tiver torcendo pra Red Quem veio pela Red também Torce pra Red Que hoje vai ser só bala Gelo e coca, hein Família Hoje não tem conversa A gente quer ver é bala A gente quer ver trocação Vamos dar uma Expecionada aqui no menino Vamos ver o menino aqui LGzinho O capitão da Line Thunder Tá fazendo um ótimo trabalho Aí na Thunder Tenham gostado do trabalho dele Vamos ver uma prévia dele aqui Nas ranqueadas, tropa Ah, é início de temporada Nem tem como ver, né Vamos ver a carreira do menino aqui Ó, em squad Ele é Ele é das táticas, tá ligado Tanto que É o papel dele de capitão, né Família Tirou na cabeça 900 Tá, Maczinho Hindu Tirou na cabeça 32% 2 mil Abates Com tiro na cabeça Avecredo Que isso Em solo O menino tá com o que? 2 mil também Tiro na cabeça E taxa de 32% Caraca E bora ver aqui Que já chegou mais comentários aqui, hein Eita Luiz Henrique Gol Red Aí sim A tropinha da Red Já tá chegando aqui Pra bagaçar também no chat Ele vai jogar Insane Eu não sei falar essa parte Eita Melhor do mundo Ave Maria A tropinha da Red Tá aí, hein Família A tropinha da Red Veio marcar a presença No 4x4 E hoje Vai ser Bala Gelo e Coco Família Bora ver aqui E bora que bora, hein Tropa Bora dar uma olhada aqui no chat Bruxo da Red Melhor do mundo Aí sim Família Tá ligado E a tropinha já tá Eita Tão pedindo 1.500 de ouro Beleza, beleza Deixa eu ir aqui 1.500 de ouro Tá ok Confirmado E agora é gol, hein Família E bora que bora Dá-lhe que dá-lhe que já tá começando Mais uma jogadinha da Thunder Mais uma livezinha cansada E bora ver agora Que se a Thunder Vai realmente representar Ou se vai ser a Red Hein, família Vamos ver esse duelozinho Insano, hein Ave credo Deixa eu já multar esse bagulho aqui, mano Que Ah, isso Já multei, já Tá apagando meus comentários Não Não tô apagando não, bruxa Tô não Tô não, mano Não tem como apagar Vim pelo Jorginho Geise Souza Salve, salve, Geise Bora que bora, hein Tropa A torcidinha da Red Tá aí Eita, já começou, hein Já começou Aqui é o Kilo Bora sair dando os likes Olha o Insano Ah, sim Agora eu entendi Por que os caras falam Insano Olha o Bruxo Fiquei sabendo que o Bruxo Também é bala, hein LGzinho já tá bastante Miado ali Com 63 de HP Lá vem Batman Ruxando pelo meio Junto com o Richard E LGzinho Já pegaram o Cerca Pela esquerda Kakashi vindo logo atrás Já pegou uma MP5 Eita Menos um da Da tropa da Thunder, hein Menos um jogador aí já Kilon tá ruxando ali Pela Pela esquerda Dos caras ali Já tão chegando Nas costas Ave Maria Já deitou Eita Manhã Esse capa eu vi Batman Esse capa eu vi Anotei, hein A bala pegou o endereço Certo Tropa Na cara E lá vai Batman Fazendo mais um trabalho Ali com o Kakashi Pela direita dos caras Com o Ague do Deserto Já meteu o ruxadão E é vapo Tropinha 1x0 Pra tropa da Thunder Já chegaram Insanamente insano Metendo o ruxadão Brabo, hein Tropa Aí a torcidinha da Red Já tá aí Marcando presença Tirei até print E a torcidinha da Red Tá insana ali, parça Nos comentários Isso é louco Vieram marcar presença mesmo, hein Opa Deixa eu dar o like do Batman Senão depois ele fala Ô, curinha Não me deu Vamos telar um pouquinho A Red aqui, hein Tropinha Vamos telar Lá vem Kilon Ruxando pela esquerda Em seguida Insane Tá Já tá vendo um ali, ó Já tentou subir aquele capa Já mostrou sua posição Infelizmente não encaixou o capa, hein E a torcidinha da Thunder Também tá aí, hein Família Marcando presença E com o Insano Já tá aqui o Acho que é o bruxo Sim, é o bruxo Insano fazendo emotizinho Aí sim, hein, garoto Tá metendo o louco O bruxo já tá marcando pela esquerda também Estão todos posicionados E vamos dar uma olhadinha na Thunder LGzinho atrás da caixa Com o Kaká, hein Batman cuidando da direita E cadê Richie? Cadê Richie? O Richard também tá com o Batman, hein Tá 2-2, tropa Bora ver o que vai acontecer aqui Qual a estratégia de jogo Kilon já tá marcando ali também Os caras da esquerda Tá 2-2, tropa 2 esquerda, 2 direita Os caras tão insano Na marcação bruta Vamos deixar pra trocar na última, hein Vai ser difícil até acompanhar Os capas aí, família Cê é louco Vai ser só bala gelicô Eita Que o LGzinho já mandou o emote No aberto, família Tá pedindo, hein Tá pedindo trocação Já deu aquela rajadinha no gelo Já deitou mais um Ave Maria Já vão meter o ruxadão Quem tá ruxando com ele? Quem que tá ruxando com o Kaká Que tá no chão, meu Deus Quem que tá Eita Já tem 2 jogadores da Red no chão E 2 da Thunder, hein Kilon tá recuperando a sua vida 48 de HP Já se levantaram Tão com 3-3, hein 3x3, tropa Vamos dar uma teladinha no Kilon aqui 3x1 Nossa Senhora É o Batman chegando pra bagaçar, tropinha Ave Maria, doido 2x0 Pra tropinha da Thunder, família Batman e Richard Chegaram ali bagaçando no 12 2x3 ali O bagulho foi louco, família Que que tá acontecendo com a tropinha da Thunder Esses meninos tão brabos demais Isso é louco Thunder é a melhor Aí sim, hein Quero ver tiro no gelo Ave Maria O Sef também veio pra bagaçar no chat Cheio da Das farpa e da zoeira Tô sentindo falta de gente aqui na live, hein Tô sentindo falta de gente aqui na live Mas creio que logo, logo vai tá chegando aí Porque tem uma tropinha aí Que disse que ia marcar presença hoje aqui na live Família Deixa eu mudar aqui o lugar Porque minha internet tá Nossa Senhora O ping tá lá em cima, ué Que ping alto da peste é esse? Porra, mais gente E tem mais gente chegando pelo Jorginho aí, hein Tropa Tem mais gente chegando aí Gol Thunder Bora que bora Richard já vai deixando bastante bala ali pela direita E quilo, hein Sua tropa já tá marcando ali pelo meio, hein Já estão posicionados Bora dar aquela teladinha Cadê? O povo disse que o bruxo era brabo Era brabo Não, não é o bruxo não Era o... Insano Já deitaram o da Thunder Já estão metendo o ruxadão Quem tá no chão é o... Não, já levantaram já LGzinho tomando bastante bala Não sabe nem de onde tá vindo as balas Tá perdido o menino Já meteu aquela corridinha O Richard e o Batman já tá no chão, tropa Somente o Kakashi ali Eita Kakashi Só ficou você aí no meio, hein, meu amigo Caraca, tropinha da Red Agora meteu o vapo, hein Ó o quilo, hein Dando uma luteadinha básica E LGzinho tá metendo louco, hein, tropinha LGzinho tá Nossa senhora Só bala na cara, família Mas, infelizmente Quem levou a partida dessa vez Foi a Red, hein O quilo meteu só tapa na cara, família É vapo no vapo Cê é louco Como diz a nossa amiga bruxa Vapo no vapo, parça Carla Oliveira Oi, vim pelo Jorginho Salve, salve, Carla Seja bem-vinda à live aí Maria Oliveira Muito obrigado pela presença Tamo junto e é nóis Muito obrigado mesmo pela presença Tô pedindo pra telar o Insano Pedindo pra telar o Insano? Cadê o Insano? Vamos telar o Insano, então Aqui, ó Vamos telar o menino Já que a tropa quer que tela ele Vamos telar Insano já pegou o LGzinho Ele já deu duas balas no peito de águia Já deu aquela movimentação Na Nariux Entrou pra dentro da casa Já tá posicionado ali Já viu uma cerca, hein É o Kakashi O Kakashi tá avançando ali Killon já passou pra trás Deu aquela recuada E já deitaram da Thunder, hein Já finalizaram o Richard Agora ficou 4x3 Eita E já deitaram o bruxo Meteram o ruchadão LGzinho falou o quê? Vão ficar aí pagando de louco? Meteu o ruchadão Lá veio o Batman Eita Que o Batman já levou o Insano, hein Tropinha E desse jeito eu vou telar a Thunder Ave Maria Que o LGzinho já deu um capa no quilo Um quilo ondeitou o LGzinho O Batman chegou bagaçando ali Meteu o bala Caiu atrás do gelo Kakashi levantando o LGzinho Que que será que vai virar agora, hein Tropinha? É 2x1 Eita Que o cara tá Quem que é isso que tá bagaçando? Tá deitando tudo É o L4K, hein Ave Maria Que o menino deitou 2, fi Se ele levar o LGzinho É vapo, hein Olha O cara levou Double Kill, família Só tiro na cara Não dá Agora ficou um x1, hein Vamos telar o L4 aqui Já que a tropinha da Red tá pedindo aí pra gente telar eles Vamos telar eles Ave Maria, doido O L4K Só tiro na cara, tropa Não dá Que que é isso, família? Cê é louco Jogou demais a Red agora Mas a Thunder também chegou bagaçando ali no rush, hein LGzinho chegou Mas o Batman ali dentro Metendo bala, fi 7x0 pra Thunder Eita 7x0 já não vai dar Porque tá 2x2 Lia vitória Credo, tá jogando demais Caio Oliveira, joga demais É isso aí, tropinha Aqui a molecadinha Aqui a molecadinha é só bala A Nix tá na live também? Bora que bora dá-lhe que dá, hein, Nix Muito obrigado pela presença aí Por tá nos fortalecendo aí na live LGzinho já dá aquela agachadinha ali Dando aquela bugadinha na mira Kakashi Richard já vai O Batman já tá pegando mais full direitão ali E eles vão rushando pela direita mesmo Subiram rampa Subiram os 3, tropa Vão engolir o rushadão, hein Vão engolir no rush Lá vem, Richard Só capa Richard já deita um Gelo agachando Meteu louco, hein, tropa Já tem um da Red no chão, hein Lá vai Richard destruindo o gelo do inimigo Já deu aquela avistada ali Parece que tem gente levantando o kill, hein Já tem outro no chão? Eita, que a tropinha já tá deitando mais, hein Levantaram um Já deitaram mais Deitou o Richard Só tapa na cara Insano jogou agora, hein, família O Insano deu aquele capa maroto O bruxo tá rastejando E o L4 tá rastejando também Richard já tá daquele jeito também Aprendendo a andar E o Batman chegou pra levantar ele, hein Fiquem espertos aí que Agora só tem o Killam, se eu não me engano É o Killam contra os 4, família Cadê? Não, não é o Killam É o Insano Ave Maria, tropa O Batman deu só bala na cara, família Que que é isso? É a Thunder levando a terceira partida pra conta, hein, família Quem será que vai ganhar essa partida? Eu tô curioso, família Eu sou um cara curioso Eu não sei Na mesma hora que eu tô apostando na Thunder Eu tô apostando na Red Porque os caras da Red também tão metendo bala Eles não tão perdoando, hein, família Eita, bora que bora da liquidália, hein, Nix Salve, salve, minha parceirinha Muito obrigado pela presença E é isso aí A Nix disse que hoje ia vir pra assistir a Thunder E marcou presença e tá aí, hein E os caras da Red meteram o ruchadão na rampa, hein, tropa Já tão na rampa ali Batman já deu Eita, que capa, hein, Batman O menino tacacense Já deitaram dois? É o Richard, hein Tira um na cabeça Cadê o Richard? Que o menino tá metendo bala Lá vai o Richard ruchando no Killam Ave Maria, doido Quarta partida Que a Thunder leva, hein 4x2 Quem será que vai ganhar essa partida, família? Vamos dar uma olhadinha no chat aqui Porque diz que tem mensagem no chat Deixa eu dar aquela olhadinha no chat Andréia Salve, salve, Bruce Quanto tempo, hein, meu guri Saudade de jogar com você, meu pitch Vamos jogar aí hoje Qualquer hora, beleza? Terminando a live aí O pai vai entrar no Free Fire Pra dar aquela conversadinha com a tropa E vamos jogar E o Richard já vai puxando pelo meio ali Com a sua alguezinha Dando aquela bugada na mira Ó o Killam O Killam já dá bastante bala no LGzinho Deu aquela recuadinha Porque falou bem assim Se ele vinha, ele enganou Ave Maria Que o Killam Deu capa Deitou Deitou o LGzinho, hein, família Mostrou que agora o bagulho vai ficar louco Que não vai ficar assim E eles já estão tudo aqui, ó Pelo meio, ó Tudo grupinho, ó E o bruxo já vai franqueando pelas costas Já leva Eita Que os caras engoliram a Thunder agora, hein Só tiram na cabeça Ó o Kakashi Só sobrou o Kakashi Vamos ver Eita Que o Kakashi já soltou um capa ali Deu aquela recuada Tá Nossa senhora O Killam Deu bastante bala na cabeça Que que é isso, Killam? Engoliu os caras mesmo, hein Duas Kill pro bolso? Vamos tá vendo aqui Ave Maria O bruxo tá com 700 de dano, hein, bruxo Vamos acordar aí Que o seu time precisa de você, bruxo Acorda, acorda, acorda Não dá pra ficar assim, não Eita Bora aqui Bora dar liquidada, hein, família Véi A gente não consegue nem acompanhar Os caras É muita movimentação É muita trocação Os caras chegam tudo junto Não tem como acompanhar, família Muito Muito rápida a trocação dos caras, família Não tem como acompanhar os caras Já deitaram o Batman ali Já aparece LGzinho tentou levantar Os caras tão metendo um ruchadão, hein, família Tão metendo um ruchadão Deixa eu dar uma mudada nas câmeras aqui Lá vai o Richard avançando o gelo Vai meter o ruchadão no Quilon Ave Maria Já deu três capas nele Não sei se caiu Mas eu acho que não, hein Porque o Quilon tá distribuindo bala nas costas Cadê o Kakashi dando suporte? E o Kakashi deitou o Quilon, hein Cadê o Richard também? Já vai levantar o Insano Mais outro jogador da Red ali se aproximando Eita A Red levou mais uma partida pra conta, família Tá quatro Meu Deus do céu O bagulho tá insano, família O negócio tá louco Tive que formatar o meu tablet E quando eu baixei o Free Fire Tava na boot Chorei, mano Falei, não Na hora eu queria jogar com tu Ô, louco, meu Pete Maninho, faz o seguinte É... Deixa o ID da sua conta no comentário aqui Que eu vou tirar um print E vou te chamar hoje, beleza? Manda o print pra mim Manda o seu ID no chat aí Manda o ID pro mano aí Beleza? Aí sim, família Tem amizade que eu levo pra caramba E o Bruce é um moleque da hora Gosto demais do Bruce Sempre aí jogando comigo Lá vai o LGzinho Dando aquela rajadinha no gelo Quem tá ali no gelo é o Quilo, hein Quem tá ali no gelo é o Quilo O Batman já tá como suporte ali E o Kakashi também E o... Eita, tão os três juntinho Os quatro, na verdade E tem cara nas costas Já avistaram o cara nas costas Falaram assim, tropinha Tem cara vindo nas costas, hein E o Richard puxa a frente O Richard mete a cara Com esse tupetinho saliente dele aí Esse cabelinho na régua E vamos ver as outras trocações ali Que o Quilo já tá no chão, família Eita, que a tropa toda já tá no chão Quem que tá vivo? Somente o... Ave Maria, doido Quatro kill com tiro na cabeça E uma contou no peito, hein, família A Thunder levou os cara da Red agora Com tudo, família Quem matou os quatro? Pelo que eu pude ver ali Parece que uns foram o Richard De outros foram o LGzinho Parece que cada um levou um ali Eu não consegui pegar Não dá pra acompanhar esses caras O outro 4x4 deles tava mais devagar Esse aqui tá muito rápido Tá difícil de acompanhar E tem gente torcendo pra Thunder aí, hein, família Tem tropinha aí que tá Gol Thunder, Gol Thunder E do mesmo tempo tá Gol Red Já se posicionaram ali Eita, que o Richard já tá na trocação Já deu aquela recuadinha O Killuan também já tá em cima Metendo um rush O Killuan é carudo, hein Sanguinário Eita, que já tá tendo trocação Insano Killuan Na rampa principal O bruxo já franqueou pela Eita, que o bruxo já deitou um E parece que foi o Richard, hein Isso mesmo Ele deitou o Richard Já finalizou E agora a Red mete o rush Estão todos juntos O bruxo já tá pra cair Nossa senhora Não caiu por pouco, hein LGzinho já tá metendo um rushadão Tá bastante miado Ave Maria Que tiro foi esse, tropa? Cê tá doido O Batman também já tá no chão E é o Kakashi contra o Killuan Kakashi já deita o Killuan Já jogou aquele gelozinho Em pé Mentira, que foi agachando Eita, que o Insano já deitou o Kakashi também E vai levantar o Killuan, hein E cadê? Que o ali... Eita A Red levou a partida, família A Thunder tava com a partida na mão, cara Que que é isso? Batman 10 Killuan, moleque bagaça Go, go, Thunder Telo Insano Beleza, vamos telar esse Insano A galera tá pedindo pra telar o Insano Vou ter que telar o Insano Cadê o Insano? Cadê, cadê, cadê? O Insano é famoso, hein Não, os caras querem telar o Insano Vamos telar o Insano O Batman... O Batman tá jogando, hein, família LGzinho também tá com 3 mil Vamos ver o Insano aqui, então Vou telar o Insano Pedido pra telar o Insano, hein, tropa? Eita, que a Thunder já tá distribuindo bastante bala também ali no time da Red E a Red também Eita, já deitaram o bruxo E já deitaram o da Thunder, hein E o Insano tá ali na trocação Ave Maria, tropa Infelizmente não foi pro Insano, hein, tropa Não deu certo pro Insano E quem deitou ele foi o Richard Eita, que o Richard já meteu o bandeirão Infelizmente os caras deitaram ele, hein Os caras da Red deitou Mas o Batman já chegou ali Tentando levantar Tacou todos os gelos que tinha E agora tá assim, hein, família 3x3 Quem que vocês querem que tela da Red aí? Pode pedir que nós vai telar, família Nós vamos telar pra vocês aí Quer ver o Killon jogando? Eita, que já deitaram o bruxo, família Vamos lá na trocação do bruxo E quem deitou ele? Quem tá ali por perto? Deixa eu ver quem tá ali por perto Pelo jeito foi o LGzinho, hein Nossa, o Killon já deitou mais um ali na distância E o Batman tá marcando a direita Olha o Batman O Batman tá com 2 ali na trocação Vai cair, não vai aguentar Caiu E agora só ficou o Kakashi, hein Só ficou o Kakashi Agora ficou o Kakashi E o Batman tá rastejando, hein O Batman tá com 12 kills Caraca Agora é Kakashi vs Bruxo E L4, hein Já tão dando aquela rajadinha no gelo dele E cadê que tem tropa chegando pelo Jorginho, hein Tem tropinha do Jorginho chegando André Vidal Coringa, cheguei Já tirou o print Já tirou o print aí já Dizendo a Lerquina Que já tirou o print, hein O Bruce Eita O Bruxo deu um capa De carapina, hein Parece que foi de carapina que ele levou E foi só uma Na cara Cadê o Insano? Tropinha, eu até leio o Insano Mas não deu bom não, hein Parece que não E o Batmanzinho Tá com 12 kills Molequinha, hein Família O Batman Membro caçula da Thunder aí Tá amassando É o caçulinha da Thunder Tropa Menininho pequeno Mas joga pra caramba E ele tá lagado Maria Eduarda Vim pelo Jorginho Ave Maria Que a tropinha do Jorginho é grande O menino é famosinho, hein Tropa Eita Já deitaram o LGzinho Já deram aquela deitadinha Insano Vamos dar uma telada na Red O Killuan já desce ali Já vai pegando pelo meio Já vai meter o Rush, hein Vai meter o Rush Como se não houvesse amanhã Não quer nem saber Eita Que o Insano também tá indo Olha o Insano Já tá tomando bastante bala nas costas Ficou com 80 de HP Já deu aquela fechadinha Eita Que já tem Já tem cara da Da Red no chão Eita Levaram dois da Thunder já, família E já tem outro da Thunder aqui Tomando capa com o Insano já Eita Que o Insano levou agora, hein Ah Agora o Insano levou, família E ele vai pegar o Kakashi Costa Cuidado o Kakashi Eita Ficou o Kakashi Agora contra três, família Ah não O LGzinho também Oxe, como assim Ah, eu tô bugado É só um da Red que tá vivo Eu tô achando que era a Thunder ali Que tava perdendo E o Batman Eita Batman Pelão Seis a... Olha o Kakashi Meteu o trono, hein Dando aquela velha Farpadinha Ave Maria Eu não quero nem ver O que é que vai dar Seis a seis, hein Telo o Insano Tropa Eu telei o Insano Insano meteu um capa no cara ali Mas quando deu a cara pra direita Tomou também Mas tá acirrada, hein Família Seis a seis, tropa Thunder e Red Seven Os caras jogam Agora a partida decisiva agora, hein Família Quem ganhar aqui Já leva o primeiro um a zero Já pra conta Nossa, quem tá com dezesseis quilos O Kakashi já tá dando aquela Franqueadinha ali Tá de olho no quilo Eita, que olha a mensagenzinha chegando Eita, pera aí Que eu preciso fazer um negócio aqui Nossa, agora Até a Sara acabar Mas tá, Mac LGzinho já tá no chão, hein Tropa Infelizmente o LGzinho já caiu Bora que bora, LGzinho Eita A tropa da Thunder Tá no chão, hein Só ficou o Richard e o LGzinho Os caras da Red Tá engolindo O Killuan já tá sendo levantado ali Já levantaram o Killuan E agora eles vão meter o Ruxa, hein Tropa Lá vai Bruxo Ruxando com o Insano Já chegaram dando aquela rajada Eita Ave Maria, doido O que que tá acontecendo aqui LGzinho tá tomando bala das costas Não tá vendo da onde Ficou o Richard e ele, hein Eita Que o Richard já deu um capa no Insano Mas A Red Conseguiu levar a partida 1x0 pro time da Red Hein, família A Red Conseguiu fazer a jogada deles ali E encaixaram Certamente o Ruxa ali pelo meio Ficaram 2x2 O time da Thunder Enquanto A Red Ficou os quatro juntos E os caras conseguiram Fazer uma jogada boa ali pelo meio E conseguiram tá levando a partida, hein 6x6 O negócio ficou louco Ave, credo Tu é dojo Que que tá acontecendo, família 6x6 O bagulho tá acirrado Vamos dar aquela olhadinha no chat aqui Boia da Thunder agora, hein Hum Não conseguiu ser, Enix Infelizmente, não Tela Thunder 5 minutos, por favor Ok Marca aí, Vitória 5 minutos Tá E bora aqui Bora dar a liquidar, hein Família O que que aconteceu aqui Que a tropa da Thunder Saiu toda aqui Só ficou o Richard Eita Que o time da O time da Red Jogou bastante ali, hein Família Mas cê tá doido O dano do bruxo Batman com 14 kills O nosso caçulinha O nosso caçulinha Tá bravo, família Cê tá louco Batmazinho tem o que? Se eu não me engano O Batman tem 13 anos Ou é 12 Ele é novinho Molequinho novo Joga pra caramba A gente vem insistindo Com ele aí Vitória Fica de olho no grupo Da Thunder aí Que os meninos saíram Se eles pedirem D e 100 É o mesmo ainda Peraí que já tem mensagem Aqui no chat De novo Vai dar Thunder Só bora Safe André Coringa Fala meu pitch Que que cê manda Caraca Os caras da Red Jogaram bastante O Killuan Se eu não me engano Eu não sei se é o Killuan Mas um deles É o Capitão, hein E agora Vamos perguntar Se já pode dar o gol Deu 5 minutos? Salve pra 7 Coringa Como assim? Sobe Pro 2 Batman Como assim? Sobe Por que Subi pro 2? Amassaram Por que Será que deram Esse espacinho Confia Vai dar Thunder Só bora A tropinha Tá aqui Amassaram Vocês também Aí sim É tropa Pode dar gol Será? Vou perguntar Não deu nem 5 minutos Agora que deu 3 Mas as vezes o menino Já relogou Os meninos Tudo já entrou? Deixa eu ver se A tropa da Red Vai confirmar A tropa da Red Confirmou E é gol Hein família Vamos começar Mais uma salazinha Insana Tudo aqui Tudo aqui Tudo aqui Só bora que bora Tropa Livezinha cansada Ó O menino Mandou O número aí Já tirei Já Já peguei aqui Viu Ô Bruce Já tá na mão Já meu pitch Vou te mandar A solicitação Lá E bora que bora Da liquidar Já vamos sair Distribuindo aquele Likezinho Básico Like no Red Like no Insano No Bruxo No L4 LGzinho Batman Kakashi E o Rich Eita que a tropa Trocou a roupa Os moleque Foi trocar Eita que o Rich Já tá tomando bala Ali pela esquerda Vamos ver como que tá aqui Já tão bastante danificados Já a vidinha deles Hein Ó o Rich Como sempre Puxando a frente Kakashi Kakashi dando suporte Pro Rich LGzinho E Batman junto E parece que já levaram um Hein Já levaram um da Red Foi o L4 L4 aí Foi amassado E deitaram um da Thunder Já Ave Maria Essa bala Teve endereço E foi na cara 2x2 Agora Batman Eita Que que é isso Batman Que que foi isso Meu garoto Ave Maria Que o Batman Tá insano Tropa Tá em choque Liga pro Batman Que o moleque Tá amassando Família Que que é isso Deixa eu dar uma olhadinha No chat aqui Te amo Meu melhor amigo Eba Coringa Cara eu te amo Mano Meu melhor amigo Ô louco Bruce Que é isso Maninho Você sabe que eu gosto de você também demais Tamo junto Muito obrigado por esse carinho que você tem por mim Tropa Pra quem não sabe O Bruce Ele é um amigo meu Que eu jogo no Free Fire também E assim como o Batman Ele é um jogador novo E sei que tem bastante futuro no Free Fire ainda Hein Bruce Eu acredito em você Meu brother E bora que bora Dali que dali Porque o Batman Veio pra amassar Já mandou um bandeirão Ali em seguida E disse assim Eu tô aqui Eu vim amassar Igual ele falou pra mim No Whatsapp Ele falou Coringa Eu vou dar o meu melhor Maninho O Kakashi já tá metendo um ruchadão Ali pelas costas Hein Kakashi já tá se posicionando ali O primeiro que der uma bobeira ali Ele vai levar Hein E lá vem Ave Maria Que o Kakashi tá distribuindo bala Eita que não foi pro Kakashi Hein Não deu certo ali A tática dele Já levaram ele Parece que eu vi alguém Ave O LGzinho tá dando bastante capa Lá vem o Batman Vai meter um ruchadão pelo meio Hein Olha o Batman puxando aberto Ave Maria Que o LGzinho Representou agora a família O LGzinho levou Parece que se eu não me engano Levou 3 Ou foi 4 família O LGzinho levou A tropa E a E a Thunder Começou com tudo Hein Biel Insano Calma Calma Bruce Hoje se der certo A gente joga Hein maninho Depois da live aqui Eu entro Te mando solicitação E a gente joga Beleza Mas enquanto isso Vamos tá torcendo Pela equipe Eu como capitão Como líder Da Thunder Eu torço Particularmente Pela Thunder Mas se a Red ganhar Mérito dele Eu vou apoiar também Porque o Killon É um grande amigo meu E a gente teve Planejando esse 4x4 Pra ficar interessante E parece que quem tá No chão ali É o LGzinho Cacaxi chegou Com gelo ali Falou Meu amigo Não Ave Maria O Batman tá no chão Família Eita A Red Chegou ali Bagassando E o Insano Meteu o bandeirão O Insano Já deu aquela Fincada no bandeirão E falou O que vocês estão achando Vai ficar por isso mesmo Não vai não Não vai não Vou dar a capa também E vou amassar Pelo que a gente Ó Insano dando aquela Flexionada Dando aquela Malhadinha Antes de começar Ali já Tô falando pra Tê lá o Insano Vamos tê lá o Insano Já que eles querem o Insano Vamos tê lá o Insano Já Tamo nele aqui já Bora ver Insano A torcida por você Tá grande Representa E ele e o Bruxo Já tão avançando Frente ali Eita que ali É o Richard Olha o Richard Já puxando Frente do Rush E tem dois E um nele Três e um nele Aí fica pica Família Os três Engoliram o Richard Foram com tudo Pra cima dele E agora Vamos ver O que o Insano Vai tá fazendo Nessa partida Pediram pra gente Telar ele Vamos telar ele Dois a um Pro time da Thunder E vamos ver A torcida pelo Insano Tá insana Tá insana Ave Maria Tropa A Red Levou a partida Pro bolso Hein O Insano Jogou Insanamente Insano Tropa Cê tá louco É muita insanidade A gente tem que meter Insano em todas as palavras E vamos ver Como que tá aqui O Kilo Com 500 de dano O L4 Com 700 E que que é isso Que que é isso A Red Tá dando trabalho Kakashi 300 de dano Vamos tentar ver O que vai tá Acontece aqui Cadê o Richard O Richard puxou frente E cadê o Batman O Batman Dando suporte Pro LG Kakashi Já tomou um capa Já deu outro capa Ali de volta E ali Quem tá é o Richard O Richard tá contra dois Eita Que o Richard Já deu capa Ali no Kilo Já deitou o Kilo Já vai meter aquela finalização Ou não Não vai finalizar não Tá caçando o outro Ele não quer saber De finalizar Ele quer sangue Parece que Parece que a Thunder Já tem Dois jogadores no chão O Batman Levou um O Richard Outro E sobrou dois 2x3 Agora família E lá vai o Batman O Batman já Levantando o LG E o Richard Parece que tá tomando Também Agora é 2x2 É 2x2 Porque tem dois Jogadores da Thunder No chão O Batman tá no chão Eita que é 2x1 Família O Kakashi Só contra o Red Eita A Red Levou a partida Que que aconteceu Família A Red A Red Tava com Dois jogadores A menos E conseguiram Inverter o jogo Ali pra cima Da Thunder Conseguiram Dar aquela Invertida Cê tá Maruco Tá Maruco A Red Tá amassando Tropa Vieram Pra jogar O que sabe Bora ver Que que vai dar Aqui Já tem comentário Aqui Vou entrar Pra Red Eita Tá ligado Família LGzinho Já tá ali Pela rampa Principal Eu acho Que eu vi Uma jogadinha Igual essa Eita Quem que tá ali O Batman Já tá no chão Já O Kakashi Levantou ele E o Richard Tá tomando Bala da esquerda Já meteram O Rush Ali neles O Batman Tá no chão De novo E tem Dois jogadores Da Dois jogadores Da Red No chão Eita Kakashi Do céu Que que foi isso Meu querido Só capa Doidão Ave Maria Doido O jogo Tá acirrado Família O jogo Tá insano É uma hora A Thunder Faz ponto Uma hora A Red Faz ponto Uma hora A Thunder Faz ponto Eu não tô Entendendo Nada Eu só sei Que tá tendo Bala Gelo e coca É só tiro Na cara Família Não dá E tem mais um Comentário Aqui Luiz Henrique Fala tu Biel Das Rank Shark Aqui Tá ligado Bora Mano Insano Biel Se nós Tivesse Aí Fala Tu Luiz Se eu não Me engano Deve ser Tropa Da Red Deve ser Tropa Da Red No chat E o Kakashi Já vai Tentando Embalar Encaixar Bala Ali Por cima Da cerca O Richard O Richard Também tá Marcando Frente Ele junto Com o LG E cadê O Batman O menino O Batman Tá ali Tentando Encaixar A bala No esquipinho Tá tentando Deitar Um ali No esquipinho Eita Que já Tem cara Rushando LG Eita LG O que Que tá Acontecendo Meu querido Essa cesta É ignorante E já Vamos ver Que o LG Já tá Com ali No chão Já finalizou Olha o Batman Puxou O unspe Puxou Arma Enganada Já tomou Um capo Ele não quer nem ir lá Vai dar suporte Pro time Ave Maria Gol Thunder Bora que bora Da liquidar O Richard Já tá ali Dando aquela Riladinha LG Se movimentar A caixa Ele é bom Eita Que o LG Tá correndo Atrás Da Kill Ave Maria Doido O LG Já deu Aquele famoso 3 capa Mas infelizmente A Kill Não foi pra ele O Kill Acabou morrendo Pro gás Família Olha o Baiano Tá em live Eita tropa A Thunder Agora jogou O fino Família Que que aconteceu Ali O menino LGzinho Com a sua Sense Ignorante Só dando Tapa no vento Não dá E lá vão Rushando ali Pela esquerda Vão meter Um rush Pela esquerda Já Eita Que que é isso LGzinho O menino Tarracudo Família Já deitou Dois Agora E a Thunder Vai engolir O Batman Já tomou Um capa Kakashi Já deita Mais um Agora é 4x2 Família LGzinho Deitou Dois Com sua Carapina Do sangue Você tá Louco Ave Maria Doido É só capa Família É só capa É isso mesmo O insano Tá no chão Só sobrou O bruxo Meu amigo O que que o LGzinho Fez com aquela Carapina Tropa LGzinho De Deus Que sença é essa Menino Passa pra nós Eita que o Richard Já tomou um capa Mas o Batman Tava ali O Batman Matou ali Só nas costas Bala na cabeça E não queria nem saber Família Cadê o LGzinho Cadê o LG Aqui o menino LGzinho Que sença é essa Garoto Que tiro de carapina Foi aquele Duas kills Só na cara Mano Que jogada Linda Se tivesse replay Da Globo Aqui eu já tinha colocado Já chamava o juiz Ali pra O árbitro De vídeo Ali Porque foi louco Demais Tropa E ele vai atrás Ele vai pegar a esquerda Que ele viu gente Passando esquerda Com sua carapina Dos deuses Já meteu aquele Gelinho avançado Acabou o gelinho Ele tá metendo A cara Tropa Já tem um ali Acho que é o Kilo Se eu não me engano Aquele ali é o Kilo O Batman Tá dando suporte Pra eles ali E cadê o Richard O Richard Tá de olho em outros O Richard Tá na estratégia dele Vamos ver o Rush Eita que o Bruxo Já tá ali Já deitou o LG Lá vem o Batman Distribuiu bala No Batman Já deitou Só sobrou o Kakashi ali O Richard Vem logo atrás E o Bruxo Deitou um Tiro na cabeça Finalizou já Ave Maria É o Richard Ali na trocação Contra três Eita Bruxo Apelão Já chegou ali Metendo aquela Ruxadão Brabo Deitou dois Se eu não me engano Com um tiro na cabeça E foi farrapo Família A Thunder Ficou pra trás LGzinho Tá jogando demais Também concordo O LGzinho Tá brabo Brabo E tão pedindo Pra ter lá o LGzinho Vamos ter lá o LGzinho Então Aqui vocês que mandam Tropa Vocês pediu Água Vocês pediu Aqui Água parou Família LGzinho Já puxou Uma M10 Cartou M10 M10 Cartouze Tá certo Isso Globo Não tá M10 14 E logo em seguida Uma Thompson Bora ver Que agora os meninos Já se posicionaram Ali Tão marcando E se eu não me engano Um dos jogadores Deles aí Da Thunder Tá com aquela Habilidadezinha De Radal E é o Richard Tá com aquela Mulherzinha lá Que mostra a posição Dos inimigos Vamos ver Que o LGzinho Vai tá fazendo aí Agora Eita Que já tem cara Ali atrás LGzinho Foi buscar Risco Topo e pouco Pra cima dos caras Lá vai LGzinho Já distribuiu Bala no quilo Tá dando uma Lagadinha Parece Se eu não me engano Já deitaram o quilo Eita Aqui tá bugado Ave Maria LGzinho Que que é isso Menino E ele foi Atrás Vai lá ver O que que foi Com o Richard LGzinho Que que é isso Guri Eita Que ele tentou Encaixar Aquele capa De M10 É um contra Três agora E quem que vai levar Parece que O Batman Já deu bastante Bala LGzinho Com seu M10 14 ali Dando aqueles Ave Maria Que os cara Quer engolir Família Os cara Eita O Kakashi Levou em seguida O Batman A tropinha Da Thundra Agora Tá brava Família LGzinho Dando bastante Capa E pelo que eu tô vendo Minha internet Tá lagando Parece que tá dando Uma lagadinha Às vezes E é o mesmo Mapa É o mesmo mapa Tela o Insano Vamos ter lá o Insano Agora O LGzinho De Deus Que sense Passa pra nós Essa sense Meu Deus E lá vai O Insano Já tá marcando Ali pelo meio Mais o L4 Estão só posicionado O Bruxo Tá ali pela direita Killon Cuidando das costas Aqui O Insano No meio E o L4 Com ele Colado Ó Já vi um ali Se eu não me engano É o Richard É o Richard Com aquele poderzinho Ali E parece que já levaram Da Thundra Já deitaram Da Thundra Insano Vi um ali Passando E eles vão Atrás Vão correr Atrás do prejuízo Deitaram o Killon Deitaram o LGzinho Já deitaram o Batman Em seguida E o Insano Tá distribuindo bala O Insano Tá Nunca Eita A Red Levou a partida Só capa Hein doidão Mas eu não vi O Insano Jogando ali não Parece que quem jogou Ali foi o Bruxo O Bruxo Tá com 11 kills Parece que o Bruxo Jogou pra caramba ali E o Kakashi Nessa partida Com 6 kills E em seguida O Richard com 9 Que que tá acontecendo Tropinha Tá 6 a 5 Acirrado Tá muito difícil Saber quem vai ganhar Muito difícil mesmo Encerrar a live não Tá louco O Eric Tá torcendo Pro Insano ali O Richard já se posiciona Ali Atrás da caixa azul LGzinho Atrás da caixa de madeira E eu acho que o O Batman E o Kakashi Estão cuidando aqui Da Cuidando aqui Da esquerda O Batman Deu uma recuadinha Deve ter pegado Alguma cal Ali do LGzinho E vamos ver E vamos ver os caras Da Red Ali em cima A gente vê O Insano E o Killuan E pela esquerda A gente vê O Bruxo E o L4 Eita que hoje O bagulho Tá acirrado Tropa Tá difícil saber Quem vai ganhar O 4x4 Ficou insano Já distribuíram O bala ali E é o Kilo É o Kilo Andando bastante Bala ali Era o Batman O Blat O Blat Totalinho Me enrolar Eita Já deitaram o Batman Se eu não me engano Deitaram o Batman Tropa Vamos ver se é ele mesmo É ele mesmo Deitaram ele E o Richard Viu que não dá Pra salvar Levaram o Batman Pra conta O LGzinho Já tá vendo O Killuan Vindo ali Mais o Bruxo Eita Explodiram a cabeça Do Bruxo Explodiram a cabeça Do Bruxo LGzinho Meteu o Rush Killuan Segurou o dedo Ali com a sua M1014 Do mal Castigou Tandre A mais braba Cê é louco E lá vai o Richard Levantando o LGzinho O Bruxo Ainda tá no chão Se eu não me engano Ou já foi finalizado Cadê o Kakashi Kakashi Deitou o Killuan Só sobrou um Se eu não me engano De lá família Só sobrou um E é o L4 Ele vai tentar levantar O Insano E tá levantando Hein família Tá levantando Levantou Desceu pra baixo Já distribuiu Bala no Kakashi E cadê o Insano O Insano Tá só na cobertura Ali Só de Tukaia 2x2 família Insano Já deu capa N1 ali Já deitaram O parceiro dele E a Kakashi Richard Eita Que o Richard Levou os dois Pra conta Família Deu Thunder Nessa partida Tropa 1x1 E pra quem não sabe É melhor de 3 Tropa Ele A Red Ganhou uma E a Thunder Ganhou outra Agora Quem ganhar Essa sala Aqui Tropa É Fini Ou Já era Portanto Fiquem aí Com a pontuação Do dano De cada jogador A Red Tá jogando Muito Bruxo Jogou pra caramba Assim como A Thunder Também tá jogando Muito E todos Eles Vieram Representar E mostrar Pra que Vieram Tropa Essa partida Foi Ó De parabéns Você tá louco Gol Thunder Você é louco Insano Tá deixando Os caras Jogar Aquelas Coisas Tropa É o que Aqui Bora ver O que Vai dar Aqui Tá muito Difícil Acho que ele Quis dizer Não sei E aí Estão aqui Vou perguntar Se já pode Dar gol Bruxo Parece que vai Relogar Tropa A Thunder Tá jogando Ali Mas a Red O bagulho Tá difícil 11kg 8k O Richard Tá louco Tropa Que live Não Os caras Tá insano Tropa E família Eu já quero Deixar claro Pra vocês Que tão aqui Na live Se você tem Uma line fixa Se você tem Uma guilda Competitiva E quiser Organizar um 4x4 Com a Thunder Me procura No instagram João Pedro Tumblr Ou procura O nosso instagram Da line É a Thunder A3 No instagram Vai lá No nosso instagram Da thunder E fala Coringa Organiza o 4x4 Com a nossa guilda Que nossa guilda Vai amassar Pronto família Já vou marcar o 4x4 Vou abrir a transmissão E vamos ver Qual time Vai tá levando a melhor Portanto Se você tem Um time brabo Aí Já vem Pra Thunder Ali E fala no direct Vamos marcar Insanamente insano Tropa Gol quando você quiser Coringa Bora Vamos abaixar um pouquinho Que pode estar Dando retorno Eita Que agora vai começar Mais um Agora é a última Família Três salas Vai dar Uma hora de live Foi contado Já Eu já sabia Que ia dar isso A partir de hoje As minhas lives Vão ser de 4x4 Só bala Gelo e coco Não dá Não dá Pior que se eu for Para o quarto Vai Ser ruim A internet O barulhinho Da panelinha Fritando Ali Bora ver Aqui Já vamos Sair deixando Um like Like pro bruxo Like pro L4 Like pro LG Like pro Batman Agora é a decisão Final Agora é a decisão Final Bora ver Aqui o time Da Thunder Eita Que o Kaká O Kaká Gagá Olha eu falando O nome tudo errado A Maria Eita Que o chat Bugou Amor Presta Sei lá Que o chat Bugou Não tá chegando Mensagem Pera aí Que eu vou mandar Salve pro Galego Já Porque o chat Bugou Aqui Vamos Tá olhando Aqui Salve Salve Galego Tamo Junto Meu Brother Clone Bora que Bora Clone Tamo Junto Muito obrigado Pela sua Presença Saudade De jogar Contigo Meu Parça Alequina Também Diz Saudade De jogar Com Você Clone E Bialzim Marca E Tomás Só Bora Tropa Chega Lá No Arroba Da Thunder Arroba Thunder Lá No Instagram E Já Vamos Marcar Aquele 4x4 Pra A gente Tá Trazendo A Transmissão Aqui E Tornar Uma Partida Interessante E Fazer Uma Live Braba A Transmissão Sempre Será Feita Dos 4x4 Aqui E O LG Já Tá Tomando Bala De Quem Será Já Já Levar Um Da Red Já O LG Tá Com Aqui Bora Ver Quem Que É Ó Já Tá Marcado Já 4x3 Quem Será Que Vai Tá Levando Tomás Faz Assim Procura O Instagram Da Nossa Line É Arroba Thunder Lá No Instagram Eita LG Que 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 Isso Menino Tá Metendo Vapo No Vapo Não Tem Segredo O Instagram Vou Tá Comentando Aí Ó O Instagram Tá Aí Ó A Vitória Silva Comentou Aí Esse É O Instagram Da Da Thunder Só Chamar Lá E A Gente Já Marca O 4x4 E É Isso Tropinha A Thunder Levou A Partida Levou Hein Família 1x0 Já Pro Bolso Da Thunder Que Que Tá Acontecendo Família Eric Silva Me Procura A Gente No Instagram É Ô Eric Oi Então Passa Instagram De Seja Se não Se quiser Também Passa Instagram De Vocês Tandera 3 Aí Tropa Ó Deixa eu ver se tem como eu comentar aqui Pra ficar marcado Eu acho que tem Vai dar uma travada É porque meu celular é de pobre Top Diga não Puxi Nosso Instagram lá é assim Tropa Ó Não tem erro Na hora que vocês colocar lá Vocês vão achar E bora que bora Dale que dale Que já tão ali ó Todo mundo Posicionado Já Esperando Pra dar Aquele Capa Maroto Já tá Tudo ali No esquema Já Todo mundo Ali pronto Já pra Trocação Celular Tá dando Bastante Lag Pra quem Não sabe Eu jogo Um J7 E o bichinho É meio Fraquinho Guerreiro Para de Travar A peste Eita Que o LG Já deitou O bruxo Já deu Capa No bruxo Jogou Ele no chão E agora Quem tá Ruxando Ele é o Insano O Insano Tá metendo O ruxo Ali Já finalizou O bruxo Agora ficou O Insano Ali Eita que o LG Já tomou Bala das costas Kakashi Jogou Gelo Vai levantar Vamos dar Uma teladinha Por ali Troca Vamos ver O Insano Já tão Dando Eita O Batman Tomou E o Insano Também O Richard Já chegou Metendo Bala No Insano Olha o Kilo Ave Maria Tropinha Ave Maria Tropa É É A Thunder Levando a partida Tá travando Muito Cara Que que é Isso Não tá dando Nem pra ver Direito Beleza Tomás Aí a gente Vai tá Marcando Certinho O 4x4 Porque a gente Gosta de fazer As lives Organizadas E o 4x4 Organizadinho Beleza Vou tá te Respondendo Lá sim Meu querido Muito obrigado Pela sua Atenção E obrigado Pelo interesse Do 4x4 Beleza Tamo junto E é nóis Só bora Família Vamos dar uma teladinha No Richard Aqui E vejo qual que vai ser Eita Que o Richard Já tomou bala Tá tomando Bastante bala Parece que tomou Um capa Se eu não me engano Ele tomou um capa Eita Que é o bruxo O Kilo Tá no chão Também E o Insano O Insano E o bruxo Tão junto Ali Já finalizaram O LG Também parece Deixa eu ver Quem que ficou Batman E Kakashi Já deitaram O bruxo Finalizaram O bruxo Ó o Kakashi E o Batman Tão jogando Ali juntinho Nas costas Do outro Ali Eita Batman Menino Tá meio Má crudo Eita Batman Não Batmanzinha Não dá carinha Assim não Menininho Ó Mas jogou Que sabe Meu querido Jogou Muito Eita Eita que o Kakashi Chegou ali Já dando Bastante bala Ali no L4 Já tá em busca De mais kill Eita que é o Kilo É o Kilo Tiro na cabeça Muito brabo Muito brabo Kakashi Metendo um ruxadão Dos bravos Ali Falou bem assim Essa é minha tropa E foi em busca Do Kilo Mas infelizmente O Kilo Pegou e distribuiu Bala na testa O Kilo O Kilo Jogou Que sabe Ali A Thunder Chegou dando Aquela ruxada Braba O Batman Meu querido O Batman Tá brabo E a Nix Tá aí Gol Thunder Na torcida Pela Thunder Isso sim É que eu chamo De Torcedores Fieis Tropa Ela disse Que ia estar aqui Hoje E ela veio Pra representar Pra quem não sabe A Nix É uma jogadora Feminina Braba Também Tropa Fui um X1 Com ela nunca mais Nem vi minha cabeça Até hoje Eu sou mula Sem cabeça Que que é isso E vamos ver Onde se encontra A tropazinha Da Thunder LGzinho E Richard Tão junto ali Batman E o Kakashi Cuidando Ó Posicionamento Eu gosto de ficar Aí onde o Kakashi Tá Particularmente É onde eu gosto De ficar Quando eu tô Num CS Lugazinho Perfeito Pra você dar tiro Da esquerda E da direita E ter visão Da frente ainda Já avistou Ali O Killon Passando É por isso que eu falo Esse lugarzinho Aí É o lugar Do Max Steel E lá vem o Insano Se posicionando Logo atrás Ali Mas o Killon Ó o Killon Metendo a flexão Eita Que o Killon Tá brabo Olha no chat Porque tá bugado Aqui Também tá bugado Aqui Não tá aparecendo No comentário E o L4 Também já tá Posicionado ali Logo nas costas Do Insano Eita Que aí Ficou meio estranho Você telou o Jorginho Tá pedindo Pra telar Telar o Jorginho É Tá aí Meu querido O famoso Kakashi O menino é brabo Já meteu uma mascarazinha Do Jason E disse que ia bagaçar Saudades do X1 Da BG Era bom Os X1 da BG Era insano Eu vou começar A fazer os X1 Zinho aqui Insano Ah não Que meu celular Bugou Parece Travou Saiu Saiu do Negócio Vou tentar Entrar na sala Tropa Não sei se vai dar Pra entrar na sala Parece que bugou Família Deu merda Saiu sozinho É isso que dá Ter celularzinho fraco Tropa Bora ver se vai dar Pra abrir a live Não é possível Tropa Tomara que eu consiga Entrar na sala Tropa Ai vida de pobre Queria ser rico Comendo um dia Família Você tá louco Comendo um dia Bora Bora ganhar Tandre Isso aí clone Vamos ver se nós Conseguem entrar Na sala de novo Bora Red Deu merda Em Eric Não vai dar Pra acompanhar Agora Quem que vai Tá ganhando Aquela partida Ali Será Red Ou será A Thunder Tava tudo Tava tudo Bem posicionado Ali A Thunder E a Red Só esperando A safe Pra trocação E acontece Um pepino Desse Vamos tá Reconectando Família Vamos ver se vai Dar pra entrar Vai dar certo Tomás Muito obrigado Pela força Obrigado pela presença E fé em Deus Tropinha Até Até março Ou abril Com fé em Deus Papai do céu Abençoar E eu vou tá Conseguindo tirar Um celularzinho Melhor pra mim Preciso de um celularzinho Pra mim tá fazendo Essas transmissãozinhas Eita Que parece Que é a Red Que levou Uma partida Aí ó Já entramos Com o Buia Da Red Aí ó Três A dois Três Pra Thunder E dois Pra Red Redzinha E parece Que é o Bruxo O Bruxozinho Tá metendo Um louco Cadê o Batman O Batman parece Que dormiu Menino Cadê o Batmanzinho Salve Salve Gabi Bora que bora Ave Maria Que a Redzinha Poxa Eu não dei like Pros meninos Não dei like Tá bugado Tá bugadinho O joguinho Que que é o Free Fire Se não for bugado Né tropa Free Fire é feito De bug Bora ver aqui André Vidal Cheguei Coringa De novo Bora que bora Hein Bruce Tamo terminando A livezinha Aqui dos meninos O 4x4 Da Thunder Com a Red E o bagulho Tá louco Eita LGzinho Já tomou uns tiros Ali Foi de quem Olha o Killon Metendo o Rush É Killon E L4 ali Metendo o Rush Na Thunder Já deitaram Eita Pra mim não tem Nenhum jogador Da Ave Maria Doido Que que é Isso Tropa A Redzinha Tá com 4 Olha aí Eu tinha passado Informações erradas Pra você já É Red Ganhando de 4x2 Da Thunder Verdade Eu não posso Reclamar disso Não Isso é verdade Eu não posso Reclamar Falou tudo Meu querido Parar de Reclamar E agradecer As pequenas Coisas que Nós tem Começar a agradecer Em vez de reclamar É isso mesmo Falou tudo Aí meu querido E a Red Tá levando 4 Eita É É a É a Carapina Do LG Certeza Tentou finalizar Ali Não deu certo O Batman Se encontra No chão Rastejando Já LG Ali Com sua Não E não era ele Que tava de carapina Ele tá de MP5 Ave Maria Tropa A Red Já meteu O Vapo Ali Só ficou O Richard Eita Que o Richard Já tá dando Bastante Eita Que que é isso Richard Ficou o Kakashi Também Tá bugado Ali o bagulho Pra mim Tropa O Kakashi Já deitou O Kilo Batman Tá no chão Ainda O Richard Sendo levantado O Richard Nem Rilou Já meteu A cara O Kakashi Tá jogando Fino Em família Que que tá Acontecendo O Kakashi Ave Maria Doido Que que é isso Kakashi Meu Jesus Cristo O Kakashi Jogou Insano Ali agora Tropa Que que é Isso Kakashi O Kakashi Levantando E metendo Rush Só jogando O que sabe Família 4x3 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 E o Batman Tá ali Mais um Kakashi Estão se Ajustando Ali Ah Nix O Kakashi É brabo Né Não Nix Já meteu Aquele Rush Ali Que foi Lindo Foi lindo De se ver Aquele Rush Do Kakashi Go Red É isso Aí Red Bora Que bora Bruxo Também Tá jogando O que sabe Ali Mais o L4 E parece Que tem jogador Ali sendo Rushado E é o Batman Batman Richard Ali Quem será Que vai Ganhar É a Última Sala Decisiva Agora Bruxo Já levou Um tiro Na cabeça Batman Já tomou Bastante Bala Também Já se Encontra Gatinhando E agora Sobrou Eita Será Que é o Kakashi De novo É o Richard Ali na Trocação Com todo Mundo E é Vapo Da Red Família A Red Levou Mais Uma Pontuação Zinha Pro Bolso E Que Que é Isso Família Será Que vai Dar Red Aqui Ganhando É Vapo No Vapo A Red Tá Braba Vão Meter O Louco E O Bagulho Tá Insano Família Bora Ver O Kakashi Ali Tentando Fazer A Jogada Levantar O Batman Mas Infelizmente Não Deu Certo E Vamos Finalizar Essa Live Com 30 Like Família Você Tá Louco Pra Muitos Carinha Que Estão Começando No Youtube Isso Não é Nada Mas Pra Muitos Trinta 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 Pra Me Meu Parceiro Fechando Minha Noite Com Chave De Ouro Tropa E Quem Se Encontra Ali Atrás Do Cachote LG E Batman O Insano Já Tá Distribuindo Bastante Bala E Parece Que Tem Jogador Da Thunder Rush Não É O Batman Kakashi Logo Ali Dando Suporte Cadê O Richard O Richard Já Deitou O Bruxo E Já Vai Em busca Ele É O LG E Batman Metendo Rush Também Vão Engolir Já Deitar O L4 É Vapo Família Thunder Levando Mais Um Pontinho Pra Conta 5 A 4 Família Você Tá Louco Tropa Eu Tô Ficando Sem Fôlego Já Com Esses Meninos Jogando Mesma Hora Que A Thunder Faz Ponto A Red Também Faz Ponto E Eu Já Tô Pra Ficar Maruco Pô Mano Vamos Marcar O 4 V4 Pra Quando Então Eric Fica Bom Você Me Chamar Lá No Instagram Por Que Mano A Gente Já Tá Planejando Outro 4x4 Já Já Tem 4x4 Marcado Então A Gente Precisa Doido 5x5 Nessa Partida Meu amigo Eu já Não Tenho Unha Pra Comer Mais Tropa Eu Vou Acabar Comendo É o Dedo Aqui Tropa Que 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 É Isso Meu Deus Eu Vou Acabar Ficando Sem Dedo Porque Unha Já Não Tenho Já Comi Tudo Aqui De Nervoso Meu Deus Do Céu Então Eric Beleza Então Depois Que Tá Terminando A Live Aqui Aí Eu Vou Tá Organizando Certinho Vou Tá Respondendo A sua Mensagem Com Certeza Meu Querido Muito Obrigado Pela Atenção E Pelo Interesse De Jogar Com A Gente Muito Obrigado Mesmo E Bora Que Bora Oi Oi Filho É O Boi Tropinha Pera Um Toma Vai lá Assistir Dá pra mamãe Pra mamãe Arrumar lá Pra você E Bora Que Bora Hein Família Bora Que Bora Vamos Ver Aqui O que Que Vai Dar Aqui Agora E Parece Que Já Tá Tendo Ruchadinha Ali Da Tandra Ou É A Red Chegando Ali Pra Tomar Conta Insano Dando Bastante Bala No Richard E O Batman Já Tá No Chão O Batman Já Se Ali Veio Kakashi E Richard Pra Levantar Ele E O Richard Já Tá Distribuindo Bastante Bala Richard Deitou Um Jogador Ali Parece Que 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 Tá Acontecendo Menininho O Batman Parece Que Acordou Família O Batman Falou Assim Vamos Thunder Acorda Galera Nós Não Pode Perder Porque A torcida Tá Insano Ali No Chat É Gol Thunder E Vapo 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 Relâmpago Da Thunder O Que Tá Acontecendo Família A Thunder Vai Virar O Jogo Se Esses Meninos Ganharem Já Tô Até Vendo A Alegria Já Tô Tô Até Vendo A Alegria Desses Meninos Tá 6x5 Tá Acirrado A Red Também Deve Tá Com Sangue No Olho Agora Lá Vem O Bruxo Dando Bastante Tiro Deu Capa Ali Nenhum Quem Será Que Tomou Capa Foi O Kakashi O Kakashi Tomou Eita Peraí Tropinha É Porque O Meu Menino Ele Tá Assistindo Um Desenho E Se O Desenho Não Rodar Ele Fica Bravo Tem Só Dois Aninho Meu Filho Menino É Insano E Lá Vai O Richard E O Batman Já Deitaram Insano Tão Ruxando No Kill Ave Maria Será Batman Também É 4 Será Que É O Que É 4 X1 Família Que Que É Isso Tropa Vão Engolir O Bruxo No Soco Que Que É Isso O LG Tá Indo No Soco Ave Maria Boia Da Thunder Tropinha Que Que É Isso Meu Deus A Thunder Levou Ali O Squad Da Red Muito Rápido Mas A Red Jogou Muito Muito Mesmo Tomás Quero Meu Squad Contra Thunder Vamos Tá Fazendo Isso Aí Tomás Com Fé Em Deus Vai Dar Certo Eu Vou Estar Respondendo Lá A gente Vai Estar Marcando Eric Força Foco E Fé Deus Vai Te Abençoar Mais Ainda Depois De Marcar E Jogar Com A Um arranque Nós Beleza Mano Muito Obrigado Por Essa Mensagem De Apoio Eric Agradeço De Coração Mesmo Quero Agradecer A Participação De Todos Vocês Se tiveram Aqui Na Nossa Live Agradecer Cada Um De Vocês Que Tiraram Um Tempo De Vocês Para Assistir A Nossa Live Até Porque Não Somos Youtuber Grande Não Temos Apoio A Gente Não Tem Apoio De Ninguém Aqui No Free Fire Mas Só De Ver Vocês Aqui Já Motiva Muito E Me Faz Ter Mais Força Para Continuar Com Meu Canal E Continuar Com Esse Trabalho Muito Obrigado A todos Vocês Que Nos Acompanharam Até agora Agradeço De Coração Uma Boa Noite Para Agradeço Agradeço Obrigado.